Coloca a imagem pra mim do Adélio. Adélio esfaqueou Bolsonaro, né? No ano de 2018, ainda durante as campanhas. A informação eu atualizei ontem no Cidade Alerta. A Justiça Federal acatou o pedido da Defensoria Pública. Adélio vai voltar pra Minas Gerais, hein? Vai voltar pra Minas Gerais. Ele, pessoal, que não deveria ficar em um presídio, né? Mesmo com a estrutura médica, tampouco ficar em um manicômio judicial. Lembrando que, de acordo com a defesa do Adélio, ele que esfaqueou Bolsonaro durante a campanha, vai cumprir tratamento psicológico e psiquiátrico em Minas Gerais. E essa medida deve ser cumprida em até 60 dias, tá? A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul ainda não foi notificada da decisão e, por hora, não vai comentar sobre o assunto.